A nebulosidade que atingiu o estado nesta quarta-feira se desloca para o oceano e com isso as nuvens vão diminuir nesta quinta-feira. Assim, o sol vai aparecer em períodos mais longos em quase todo o território, apenas no leste que as nuvens estarão em maior quantidade. As temperaturas ficam estáveis. Em Porto Alegre, amanhece com termômetros marcando 10 graus, mas à tarde, a máxima chega a 21. Na fronteira, fica mais frio. Mínima de 7 e máxima de 19 graus em São Gabriel. E em Caxias do Sul, a temperatura varia entre 6 e 19 graus. Produtores, atacadistas e exportadores de tabaco de 14 municípios gaúchos foram alvo esta tarde da Operação Fumo Papel. Coordenados pela Receita Federal, mandados de busca e apreensão e diligências fiscais, integram a investigação de um esquema de fraude tributária próximo a R$ 280 milhões. Além de superfaturar custos de produção e sonegar contribuições previdenciárias, as empresas lucravam emitindo notas fiscais de fornecedores fantasmas e recolhendo créditos indevidos de piscofins. As ações envolveram dois procuradores da Fazenda Nacional, 30 policiais militares e 84 auditores fiscais e analistas tributários da Receita. Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, mostra que a gasolina subiu quase 10% no primeiro semestre deste ano, valor acima da inflação, que no mesmo período ficou em torno de 2,6%. A venda de combustíveis no Brasil caiu 6% no primeiro semestre, segundo dados divulgados pela IBGE. Nas ruas, a maioria dos motoristas entrevistados pela nossa equipe afirma ter reduzido o consumo em função do preço. O principal é isso, que nós precisamos do veículo todo dia, mesmo para passear, para o trabalho ainda o pessoal dá um jeito. O nosso sistema, o nosso país aí, está uma crise, né? E o pessoal está conservando, sim, a questão do dinheiro, sim, e o aumento da gasolina aí. Com certeza o pessoal está fluindo menor. Mas nem todos conseguem reduzir o consumo e acabam tendo que dar um jeito de pagar a conta. Tem lugar que é mais caro, tem lugar que é mais barato e a gente, eu sou uma pessoa que eu não cuido pelo preço. A gente faz parte do, faz parte do dia a dia, né?